Começa agora o programa do cara que vai fazer São Luís acontecer, Neto Prefeito. Eu tenho muito orgulho de ser de São Luís. É uma cidade linda demais, com uma história e uma cultura que ninguém tem. Sem falar no calor humano dos ludovicenses, que é um negócio totalmente diferente do resto do mundo. Eu cresci aqui no Patraque, jogando bola na rua, empinando pipa, andando de bicicleta. Como é que tá? Tô bem. Beleza? Tudo bem? Eu morava aqui, nasci no Hospital Português, passei três meses na casa do meu avô, no São Francisco, e depois vim pra cá com meus pais. Ele vinha com um monte de amiguinho. Tia, 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 me dá um copo com água e suado, agitado. Foi aqui que comecei a conhecer o mundo e a entender por que meu pai, João Evangelista, resolveu entrar para a política. João era o irmão. Ele era mais vizinho do que a política aqui. Tudo bom, toma aí. Como é que a senhora tá? Tô bem. Aprendi com meu pai que a política, a boa política, é a melhor maneira de transformar a vida dos que mais precisam. Infelizmente, meu pai não pôde estar ao meu lado quando comecei, de fato, a minha caminhada na vida pública. Quando ele completou 18 anos, aí era uma campanha de vereador e ele queria porque queria entrar. Aí o pai dele, não, você vai estudar. Aí o pai dele veio a falecer. O Neto sofreu muito, muito. Fui eleito deputado aos 22 anos. Aprendi muito na Assembleia e consegui aprovar projetos importantes. Meu trabalho chamou a atenção do governador Flávio Dino, que me convidou para a Secretaria do Desenvolvimento Social. Aceitei o desafio e aquele menino do Quatrac, que cresceu sonhando em mudar o mundo, viu que a política podia mesmo mudar a vida de milhares de pessoas. Para quem não tinha nenhum real, o carrinho do Mais Renda salvou a gente. E essa refeição que é boa, o preço é bastante acessível. E segundo a sexto estou aqui. A primeira coisa, quando disse o posto vai ser entregue amanhã, a primeira coisa que eu fiz foi comprar meu filtro de barro. Eu fiz o curso na cozinha comunitária, pude reformar minha casa, pude dar mais conforto para os meus filhos. Eu conheci o Banco de Alimentos através da escolinha onde eu matriculei minha filha. Eles fazem entrega de frutas, legumes, já é de alta ajuda para a minha família. Foi essa trajetória que me trouxe até aqui e que me preparou para o desafio de ser prefeito de São Luís. Cresci ouvindo sobre o potencial de nossa cidade e sofrendo por ver que, apesar de tantos esforços, ainda não conseguimos ser tudo o que podemos. Chegou a hora de pensar grande. São Luís merece mais. Quero ser prefeito para liderar essa transformação. Eu sou Neto Evangelista e estou com vocês nessa luta.